Aconteceu de novo, mais uma pessoa foi morta no Chorinho da Avenida Goiás, no centro da capital. Dessa vez, a vítima foi um jovem. O criminoso disparou vários tiros. Adriana Bueno tem mais informações. O crime aconteceu durante Chorinho, evento de música realizado aqui em frente ao Grande Hotel, na Avenida Goiás, esquina com a Rua 3, no centro de Goiânia. De acordo com informações da polícia, por volta das 9 horas da noite desta sexta-feira, um homem armado com um revólver calibre .38 teria chegado sem falar nada e efetuado três disparos contra o rapaz. Um dos tiros teria acertado a cabeça da vítima. O socorro chegou a ser chamado, mas o jovem morreu aqui mesmo. O rapaz estava sem documentos. Este não foi o primeiro homicídio aqui. Em fevereiro deste ano, no mesmo lugar, um tiroteio. Três pessoas foram baleadas. Roberto Rodrigues da Fonseca Nardi, de 39 anos, que sempre dançava em frente ao palco, morreu durante o tiroteio. Que coisa, hein? O comando da Guarda Civil Metropolitana informou que a segurança da população e dos artistas que participam do Chorinho do Grande Hotel é sim de responsabilidade da corporação. E acrescentou que já repassou as informações que obteve a Polícia Civil e também a Polícia Militar, reafirmando que vai aumentar o efetivo para dar mais segurança ao local. O nome da vítima já foi divulgado. É Ítalo Perdigão, de 19 anos. Então, vamos lá, vamos lá.